Então pessoal, é o seguinte, olha só, agora de manhãzinha, 6h57, o barão tá ali deitado do lado, só de boa. Essa questão de, por exemplo, eu não soltar o cachorro junto com os outros, é porque a gente tá o que? A gente tá testando ainda o animal, entendeu? A gente não pode simplesmente pegar o cachorro e soltar, igual os outros, porque até então os outros a gente sabe o comportamento, e no caso dele a gente ainda não sabe como que vai ser o comportamento dele a hora que fizer isso. Uma coisa é fato, com certeza ele pode querer ir brigar com os outros cachorros, né? Ele pode querer brigar com os outros cachorros, certo? Então quando o cachorro, ele vai brigar com os outros cachorros, pode acontecer infelizmente um problema bem sério. Que é ele, deixar de querer brigar com os outros cães, e querer brigar comigo, ou seja, querer me atacar, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque o cachorro nem sempre, só porque o cachorro, ele abana o rabo, ele tá bonitinho e tal, quer dizer que o cachorro, quer dizer que o cachorro, seja e esteja 100% de boa, entendeu? Já tem que lavar essas panelas aqui do que a porra. Eu tenho que ficar de olho em tudo isso, tudo isso mesmo. Porque... Senta, barão. Bate aqui, cara. Isso. Tá escorregando aí. Oxi! Então, vocês lembram do tourinho, como que o tourinho era? Oxi! O tourinho era desse jeito, né? O tourinho, ele... Vai. Boa! O tourinho, pra você ter uma noção, ele brincava, ficava de boa, né? Mas, na realidade, a qualquer momento, ele queria atacar. Entendeu? Oxi! Fica lavado igual o nariz, tá sujo isso aqui. Lavei, lavei, ficou muito limpo, não. Tem negócio que eu vou deixar aqui. O barão não vai fazer bagunça, igual você fez ontem à noite, não. Ó, os jogam uns negócios ali de carne ali. O barão foi lá e... Fulsou o negócio. Então, quando a gente pega, por exemplo, o cachorro, que a gente não conhece direito e facilita, aí, infelizmente, pode gerar complicações, entendeu? Pode gerar problema. Problema. Que é o quê? O cachorro... Ele pode... Ele pode... Ele pode morder a gente. Então, a gente tem que ficar ligado em relação a isso. Então, resumindo, não soltei ainda o cachorro, porque eu não sei como vai ser o comportamento dele. Lá na frente, a gente não pode soltar, porque se soltar, ele vai brigar com os outros cachorros. E se brigar com os outros cães, infelizmente, aí, vai dar ruim demais, porque se a gente for pegar ele, qual vai ser a reação dele? Será que ele vai deixar ou não, né? Então, a gente não sabe se ele vai permitir ou se não vai permitir. Então, por isso que eu não solto ele lá na frente. Ué, Barão, você acorda, você tá molo demais. Então, por isso que eu não solto o cachorro lá na frente com os outros. Mas, eu posso tá tentando soltar ele ali no fundo, né? Eu vou fechar ali e vou soltar ele lá no fundo. Essa noite... Essa noite ventou muito, 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 muito mesmo. Mocinha, tá ali. Latinha. Essa noite ventou muito, 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 muito mesmo pra caramba. Então... Ainda tá ventando bastante. Ventando muito. Vem, Barão, pra dar uma mijada. Eu gosto de sair, assim, primeiro, aí, dar uma olhada, porque se... algum cão saiu do canil... Ó, uma tá ventando ainda, viu? Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia, carinha. Como é que você tá? Bom demais? E aí, miuxa, bom dia. Tudo bem? E aí, cara, bom dia. Bom dia. Bom dia pra você, né, mano? Bom dia, bom dia. Bom dia, Raja. Bom dia. Mas tá, tudo bem? Você tá aí no cantinho. Bom dia, bebê. Moça, mas que terra é essa que entrou aí dentro, hein, gente? Oxi, Maria. Mas ventou tanto que entrou, mano. Tipo areinha ali dentro, ó. De onde que vem essa areinha, gente. Deve ser desse buraco aqui, ó. Buraco do cano ali, só pode. Só pode. Ih, nos canil tudo. Veio uma areinha. Acho que é da rua. O vento. Aí eu vou fazer o seguinte. Ah, cê é... Cê é complicado, cara. Cê é complicado. Eu vou tá tirando ele dali. Eu vou tá colocando ele lá do outro lado. O buraco tá ali pegando o solzinho, de boa. Aí eu vou tá agilizando dessa forma. Vamos lá, né? Vai dar certo. Eu vou soltar aí longe. Que na verdade não é Bruce. Oi! Na verdade é Duque. O cachorro chama é Duque. Ô, barão. Chega aí, doido. Vem cá. Fica aqui, mais eu aqui. Daqui a pouquinho cê vai lá pro canil. Mas antes, vou fazer um processo ali. Aproveitando aí um salve... Ops! Aproveitando aí um salve especial. Pra todos vocês aí que vêm fortalecendo... Olha o bolo. Todos vocês que vêm fortalecendo o canal. Abraço especial para todos os novos inscritos. Sejam todos bem-vindos. Todos os inscritos recorrentes. Sejam todos bem-vindos também. Abraço especial para todos os membros e membras novos do canal. Apareceram novos membros. Se você quer fortalecer o canal, aí embaixo tá a opção de se tornar um membro ou uma membra do canal. Beleza? E o seguinte... Pra quem vai perguntar... Por que que não deu um pedaço de bolo para o barão? É porque... Esse bolo tem chocolate? Chocolate? E não pode comer chocolate? Por isso que eu dei petisco. Entendeu? Aqui, ó. Boa! Ó, o cachorrinho começou a uivar lá. Então, boa lá, né? Deixa eu ver aqui. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok. Vamos lá. Ó, já. O cachorro começou a uivar. Ó, o Blanca. Ei! Blanca comeu... E aí, Blanca, já é? Dei... Dei um pouco... Dei um pouco de outra ração pra boca. Blanca ali. Blanca cagou molo. Oh, de ar. Daqui a pouco eu limpo aí, viu, Blanca? Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. E aí, negão? Ah, doido, mano. Te levei com o suco, passou debaixo da perna. E aí, cara? Como é que você tá? Bom dia? Bom dia, nego. Aqui não, onde que ele tá? E aí, como que você tá? O olhinho aí? E o olhinho? Como é que tá o olhinho hoje? Como é que você tá? Ó. Bem... Coloquei ali pra ela. Bem naquele ladinho. A água. A água tá aqui. A comida tá ali. Que eu dei lovo também, né? E olha aí. Coloquei a caminha aqui. Tudo certo. Ele tá dormindo. Pôs ali pra tampar um pouco o vento. E ele gostou muito mesmo disso. Vem cá, mano. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ele tá achando que eu vou aprender. Vem cá. Vem. Aí, vem. Agora ferrou que eu abri a porta e ele foi pra lá. Eu ia soltar o cachorro aqui. Aí já correu. Esse cachorro é esperto, viu? Ele é esperto. Ele sabe. Né? Né? Você tá ligeiro. Você sabe que eu vou prender você lá, né? Ai, ai. Já tá lá na frente. Aí não tem como eu soltar o cachorro aqui. Como é que eu soltar? Se eu soltar o cachorro aqui, ele briga. E se soltar lá na frente, ele briga com os outros lá, entendeu? Então eu tenho que... Colocar ele lá. Então pra colocar ele lá... Não, eu posso pegar pela coleira? Vou pegar você pela coleira. Vem. Ó. Primeiro fazer assim, ó. Induzir o cachorro. Depois a gente vai dar uma passeada. Desse jeito, ó. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Isso, amigo. Bora, bora. Aqui, ó. Bora, bora. Ah, moleque. Desse jeito. Pronto. Já foi. Aproveita. Aí dou uma limpada aqui. A vassoura tá do outro lado. Aí eu dou um grau aqui primeiro. E depois eu solto. Tá aberto aqui. Olha, o sombrinho tá caindo quase em cima da minha cabeça. Ó, o retada, menino. Tá quase derrubando o pé de corredo. Cê tá do... É vento demais. Dá uma limpadinha aqui rapidolas. E... E... E então... Igual mesmo... Tem umas pessoas que às vezes chegam no canal recente. Aí não entendem em relação à questão do... Do cachorro, né? Esse cachorro... Ele chegou aqui em casa tem poucos dias. E esse cachorro aí é um cachorro que... Infelizmente... Ele não foi bem compreendido, entendeu? Então a... A vida dele antes de ser resgatado não era... Tão boa, né? Infelizmente. Aí... O rapaz resgatou o cachorro, cuidou do cachorro. Depois, infelizmente... Deus levou, né? O moço. Então... Cachorro ficou sem ninguém, praticamente, né? Por causa que... Pelo visto que eu entendi... Foi o pai do... Do menino que... Tava criando o cachorro, mas... O cachorro não tava... Ficando... Dentro da casa e tal, né? Pelo visto que o carro não lote. Porque pelo visto que na casa tem outros cachorros. Aí se deixar lá junto... Aconteceria o quê? Aconteceria uma briga, né? Então... O cachorro ficou mais afastado. Sendo assim... O cachorro, infelizmente... Não aceitava qualquer um, né? Aceitava mais... Só... O pai do rapaz mesmo. Entendeu? E lá tem outros cachorros. Então se ele colocar junto... Infelizmente ia dar a briga. Não podia deixar junto. Se ele nascer o cachorro ficando cada vez mais... Sozinho, infelizmente. E o cachorro... Ele... Tem sim... Uma certa agressividade. Então tem que tomar muito cuidado... Por questões de gatilhos, né? A gente tem que... Saber os gatilhos do cachorro. Se a gente pega um cão... Às vezes... E não entende bem... A questão dos gatilhos... Aí pode dar um probleminha, sabe? Vai dar um probleminha... Bem sério... Em relação a isso. Tá bom? Então por isso que a gente tem que ir... Na paciência, né, negão? Vem cá. Tá vendo? Que ele já sai... Ele já sai indo pra lá pra poder brigar. Então tem que tomar cuidado. É tanto que eu tô querendo... Coloquei ele na esteira pra ver se ele corre. Tem que se exasar que ele corre... Se eu pôr na esteira. Vamos ver. Ah, eu acho que ele vai estranhar um pouco a esteira logo de início. Vem cá. Fica aqui. Que isso. Não trava não? Não, fica de boa. Deixa eu puxar aqui. Vou mais um pra seguir. Boa, garoto. Primeira vez que eu sobro na esteira, tá estranhando um pouco. Ih, vem. Vem cá. Vem, Duque. Duque. Vem. Tá travando. Tem que ter uma coisa que motive ele pra correr. Vem cá, Duque. Vem cá. Boa, garoto. Isso. Isso, bebê. Vem. Vem. Que devagarzinho você vai aprendendo. Vem, vem. Ih, legal. Vem, vem. Isso. Boa, garoto. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Levanta a bunda daí, moço. Bora. Vem, Duque. Vem, Duque. Vem, Duque. Vem, 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 Vem. Vem. É, pelo menos em pé agora ele ficou. Tá com medo? Tá com medo, bebê. Tá com medo. Vou ficar. Depois, depois você anda, viu? Vê se você desce. Vem. Vou puxar você um pouquinho aqui. É isso, Duque. Venha. Vamos lá pro outro lado. Pronto. Tá solto o cachorro. E aí que tá, né? Deixa eu ficar dentro do ambiente aqui por enquanto. Aí, solto tá. Agora é aquela questão, né? Qual vai ser a reação? Dedo solto. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Barão tá do outro lado. Do outro lado. Maravilha. Boa, garoto. Vocês repararam que eu tô falando com ele e ele tá me ignorando? Ó. Tá vendo que ele tá totalmente ligado no ambiente, tá vendo? Totalmente ligado no ambiente. Então, eu vou deixar ele de boa. E olha só. Duque, vem cá, Duque. Duque. Duque, vem cá. Duque. Viu que ele me ignorou? Aí, ele tá lá na dele. Você tá vendo como é que tá a cauda dele? Não tá balançando. Nem nada. Né? Não sei se vocês tão conseguindo ver o cachorro aí. Que a câmera aí eu não tenho retorno aqui em relação à visão, né? Mas tomara que esteja dentro pra ver normal. Então, ele tá com atenção no ambiente. Né? Ó. Vamos observar tudo. O que que tá rolando. Olha, cachorro. Você vai querer cagar dentro do saco? Pode cagar no chão, moço. Depois eu pego uma pazinha. Vocês viram? O cachorro tentou levantar a bunda e cagar dentro do saco. Onde que tem bosta? Moço. Gostei, viu? Bem eficiente. Boa, garoto. Ó. Agora, você soltou um pouco, ó. Mesmo assim, tem que ficar ligado. Ficar ligeiro. Deixa ele aí de boa por enquanto. Ainda bem que a reação dele não foi partir pra cima de mim logo de início. Tem nada. Abre aqui rapidinho e fechar. Aí. Deixa ele aí de boa. E... Bora. Bora fazer a limpeza aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é só porque o cachorro tá de boa e tal. Quer dizer que é 100% tranquilo, não. A gente tem que tomar muito cuidado. Miúcha. Miúcha mesmo aqui, ó. Miúcha, com certeza, vai lá perto da grade de onde que ele tá. Então, tem que ver qual vai ser a reação dele. Se não, dependendo da condição, ele pode querer machucar o Miúcha. Aí eu tenho que tomar cuidado. Tá certo? Vamos ver qual vai ser a reação dele aqui. Miúcha. Miúcha. Chega ali, Miúcha. Vem cá. A gente tá pagando o véio. Miúcha. Miúcha vai querer vir. Ela vai achar que eu vou prender. Ah, tá aqui. Duque. Vamos ver se ele vai vir. Ele tá lá do outro lado. Ele tá concentrado lá do outro lado. Olha ele. E aí, Neve? E aí? Fermeza, cara? Miúcha. Aí, Miúcha foi pra lá. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá tranquilo. Tá tudo suave. Calma, cachorro. Opa. Aí o seguinte, é... Em questão... Teve até uma moça que comentou sobre... O Herbal Vete, né? Falou que eu... Que eu uso muito o Herbal Vete. E olha, Miúcha, como é que tá aqui? Que que você tá querendo, Miúcha? O que que você tá querendo, Bebê? Hein? Miúcha tá aqui só de boa. Coisa mais linda, gente. Aí o seguinte, é questão do Herbal Vete. Quando eu destampo assim, ó... E faço isso... Realmente sim, é concentrado. Porém, cai apenas gotas. Não é questão de jogar um monte. Não é assim. E aqui realmente rende bastante. Rende muito. Mas eu não posso... Eu não posso chegar aqui... Por exemplo... E... Jogar pouco o Herbal Vete. Confiar, por exemplo... Apenas... É... Na instrução, né? Da diluição e tal. Que rende tanto. Beleza. Ele rende... Uma certa quantidade boa. Certo? Mas não quer dizer só porque que ele rende uma certa quantidade boa. Que eu vou vir aqui, por exemplo, diluir... Exatamente aquela quantidade... Que ele vai render e confiar que realmente... Aquela quantidade... No meu caso... Né? No meu caso... Porque aqui eu trago muito cachorro de rua... Né? Eu trago muito cachorro aqui que tem doença. Certo? Eu não posso confiar que... Aquela quantidade... Pra diluir... Né? Realmente vai ser... 100% eficaz... Nessa questão. Por quê? Porque eu... Eu sei que faço isso, ó. Olha lá. Caiu um pouquinho... Isso aqui. Pronto. Às vezes cai um pouquinho a mais... Às vezes cai um pouquinho a menos... Mas são gotas, né? Não é chegar aqui e jogar um monte. O que que tá acontecendo aqui, ó? Eu tô jogando um produto... Porque ele tá bem concentrado. Certo? Então... Quando eu venho depois... E puxo com o rodo... O que que acontece aqui? O produto fica agindo no chão. Porque é concentrado. Se eu diluir ele muito... O que que acontece? Ele vai ficar fraco. Né? Ele vai ficar mais fraco. E aí... Eu posso correr o risco... De... Infelizmente... Ele não ser tão eficiente. E outra... Aqui em casa... Eu já trouxe muito cachorro com... Com geardia. Já trouxe muito cachorro... Até com sinomose pra cá. Cachorro com parvovirose também. Né? E... Não tive problema... Os cachorros aqui... Peguem essas doenças. Né? Depois que eu comecei a usar aí... O herbalvete. Mas eu sempre usei... Dessa forma. Logo no início... Eu diluía na água. Bastante, sabe? Procurava poter com a seringuinha e tal. Perdia muito tempo fazendo dessa forma. Só que aquela questão... Só que aquela questão... Eu não tava... Colocando... Às vezes cachorro com... Com certas doenças aqui não. Né? Então se eu pego aqui ó... Dessa forma... E diluo muito o produto... Pra poder render e tal... Ei! Quem é que tá lá? O cachorro lá tá... Tá latindo... O outro cachorro lá... Ei! Ô moço! Encrenquido! Ô Milge! Milge! Milchinha! Que que milcha? Quer ver? O que que cê tá caçando aí dentro, moço? Cê tá esperando a ração ó... Pensa numa bicha que compra... Então é por esse motivo... Né? Que eu... Coloco um pouco mais... De revolver. Tá vendo esse cantinho aqui ó... Cê quer porque o outro canil lá... Ele é mais alto. Na verdade ele não era canil. Ele ia ser... E é lavatório. Pra dar banho no cachorro. Acabou virando canil também. Né? Não tem o jeito. Aí que acontece? Aqui tem muita bactéria. Tem muita bactéria. Aí tem que fazer a limpeza... De forma que eu... Ih! Retada! O vento virou a tampa em minha mão. De forma que eu sei... Que desse jeito... Ó... Eu abro aqui. Tá vendo aqui que tem tipo um medidorzinho? Repara só aqui ó... Um home de aqui pra cê ver ó... Não sei se cês tão conseguindo ver... Mas tá lá 10ml ó... Ó lá. 10ml. E eu vou e faço isso ó... Vamos ver quanto que gastou? Continua ainda nos 10ml. Ó lá. Tá vendo? Aqui em cima. Quem tá conseguindo ver aí? Né? Porque aqui ó... Tem o medidor. Tem o medidor. Beleza? Quando eu faço assim ó... E viro... Ó aqui embaixo ó... Repara aqui embaixo ó... Tá aqui não tá? Vê se consegue chegar lá... E voltar ó... 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 Não dá tempo. Ele tá aqui ainda. Tá vendo? Agora... Agora que encheu muito... Que eu fiquei balançando. Mas olha lá ó... Tá aqui os 10ml. Eu fiz isso aqui ó... Aí eu tirei lá de dentro. Tá vendo? Olha lá ó... Ó... Olha lá. Quase nada. Quase nada. Aquela hora tava em 10ml... O joguinho ainda ficou nos 10ml. Tô querendo fazer agora... Voltar lá pra dentro. Beleza. Vamos ver se voltou. Tá abaixo de 10ml ainda. Esperar voltar mais. Aqui ó... Tá abaixo de 10ml. Vamos tapar mais aqui. Passou de 10ml. Mas mesmo assim ó... Vamos tentar usar isso aqui. Tá vendo? Praticamente... Tá acima de 10ml. Eu vou lavar o canil todo... E não vai nem abaixar isso aqui ó... Só pra você ter noção. Eu não vou usar 10ml. É óbvio que eu não vou. Mas o tanto que eu jogo... Eu acho que não vai chegar nem a metade disso aqui. De cima. Nem a metade disso aqui de cima ó. Tá mais de 10ml um pouquinho. Não sei se a câmera tá pegando. Não sei se a câmera tá conseguindo pegar mas... Tá mais de 10ml. Um pouco. Né? Vou lavar aqui só pra vocês verem. Tô mostrando aqui pra vocês terem noção. Olha lá. Joguei. E vou lavar agora. Opa! Olha. Arrumei, arrumei. Arrumei, foi nada. Aí eu gosto de fazer dessa forma que o bicho fica mais concentrado. E a questão de parede... Às vezes eu jogo sim também nas paredes, né? E tal, assim. Mas eu não fico jogando direto, direto não. Né? Mas é bom jogar. É bom tirar a hora pra lavar o canil todo e tal. Né? Nas paredes e tudo. Aí... É bacana. E o bom mesmo... Eu lavo as paredes aqui. Quando eu vou colocar... Tem até vídeo aí. Eu pego o herbalvete e coloco na bomba. Como se fosse bater um veneno, entendeu? Aí eu vou e bato nas paredes e tudo. E o produto fica lá nas paredes agindo. Ou seja, eu não preciso ficar lavando toda hora. Porque o herbalvete já tá na parede. Então ele fica agindo. Entendeu? Eu não fico toda hora, vou lavar o canil. Eu fico tacando água nas paredes toda hora não, entendeu? Mas... De vez em quando eu bato aí o produto. Mas é com a bomba. Como se pudesse bater um veneno. Aí às vezes eu coloco também... Né? Produto pra poder combater pulga e carrapato. Produto pra poder bater aí. Pra combater pulga e carrapato. Eu gosto de usar o triatóx. Eu gosto de usar o triatóx. Triatóx é muito bom. Né? Então... Tem uma época mesmo que eu até falei do triatóx. Aí tem um rapaz que veio nos comentários. Querendo debater comigo em relação ao triatóx. Eu falei, ô meu Deus do céu. Eu falo que não funciona bater no ambiente. Que tem que passar no animal. E tal. Moço. Tem que tomar cuidado, moço. Porque que às vezes tem animal... Você vai passar o triatóx no animal. Né? Porque tem lá o boi e tal. Né? Mas tudo tem que ser diluído. Tem que saber certinho. E tem animal que você for inventar passar e pode intoxicar. E pode acabar morrendo. Entendeu? Então tem que ficar ligado em relação a tudo isso. Não é só porque, por exemplo, tá ali escrito que é pra você usar, ter uma certa concentração e tal. Quer dizer que você vai pegar lá e já ir metendo. Não, não é assim não. Porque pode dar problema, entendeu? Infelizmente, tem animal que intoxica muito fácil. Aí pode dar problema. Deixa eu ver se os cachorros comeu a ração. Cara, você comeu a ração, filho? Ah, agora você comeu a ração. Comeu a ração. Tá muito estressado, hein? Tá muito estressado, hein? Vocês viram lá? Comeu foi tudo. Comeu tudo. Comeu tudo. Nuxinha, fica aí por enquanto. Por gentileza. Vou colocar aqui a ração pro cachorro. Aí tem gente que falou que achou pouco, né? A questão da ração. Mas é o que o tutor mandou pôr, né? É três dessa por dia. Então, já é a dose. E o cachorro deu super bem com a quantidade, né? Então, tem vezes que a gente vê uma ração e a gente até imagina que aquilo tá sendo... Mais nada. Esse é de fresco, né, moço? E aí, você vai urinar bem aí, moço? Vai lá pro outro lado. Bora. Eu acho que é radugue o nome dele. Ô, moço. Como é que você urina e tá empurrando a urina com o focinho, cara? Olha lá. Que cachorro doido. Ele urinou e tá empurrando a urina com o focinho pra porta. Isso aqui tudo é pra marcar território sempre, sempre. Ei. Olha, sujou o focinho tudo de urina. Isso é muito porco, cara. Como é que você urina e vai passar o focinho na urina, bicho? Faz isso não? Chegou me dar nojo? Vai lá pra dentro, pro outro lado lá, pelo amor de Deus? Faz mais não, moço. Ó o povo aí vendo você passando. Tá doido, moço? Nunca vi o cachorro urinar pra marcar território na portinha. E depois ainda passar o focinho pra poder... Tá doido? Pra poder terminar de passar mais a urina? Aí não, moço. O mundo mudou mesmo, viu? Antigamente o cachorro só urinava pra marcar território. Hoje em dia passa a urina até com focinho pra marcar território. Cê tá doido, moço? Esse mundo tá muito evoluído pra mim, viu? É igual eu falei com mãe. Falei com mãe mesmo. Falei, mãe, esse mundo tá muito evoluído pra mim. Não tô entendendo muita coisa, não. Tem uns trinco que tá acontecendo aí que eu vou falar que isso é a verdade. Que... Que o mundo evoluiu, né? A gente tá numa fase aí... A urina de novo na parede, né? A gente tá numa fase aí que hoje em dia o certo é errado, o errado é certo. Tem coisa estranha que a gente vê que não pode falar nada, se falar dá problema. Então tem que aceitar tudo e tá tudo certo, né? Tem que ser assim. Então é uma situação complicada, né? Bem complicada mesmo. E no mundo animal tá acontecendo também alguns treino aí, né? Não sei se a câmera pegou. Não sei se vocês viram aí. Mas o cachorro ilurinou pra marcar território, né? E depois... É... Aconteceu que ele ainda passou o focinho na urina pra empurrar a urina na porta. Ou seja, ele urinou na porta, mas a urina saiu meio de lado. Não caiu tudo na porta, não. Então ele foi lá com o focinho, empurrando a urina com o focinho pra poder ir pra porta. Ai, diacho. Primeira vez que eu vejo um negócio disso. Olha o caldo. Olha o menino. Só o caldo. Ah, e o seguinte. É... A urina aqui, igual esse cachorro aí, ilurinou. Olha lá na parede, né? Esses dois... Essa baia e aquela outra baia de lá, A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque Ela, felizmente aí, tá contaminada, né? Com a urina e tal. Não que o cachorro é doente, mas fica por causa de bactéria. O barão não fica muito urinando assim em parede nem nada, não. Só que ele tá fazendo isso. Então depois eu vou ter que bater o herbalvete nas paredes Pra poder manter a higiene. Entendeu? Mas não é toda hora que eu fico fazendo isso, não. Porque os outros aqui, a maioria é fêmea. Ó, fêmea, 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 fêmea. E lá do outro lado, fêmea também. Então só tem barão de macho, né? Então um não fica fazendo isso, não. Aí quando chega um macho ou outro, Aí acaba urinando os trens. E do lado de cá, o duque, Tá ficando aqui, né? Então às vezes ele urina. Eu tava reparando, ele urina muito pouco assim nas coisas ali. Enquanto solta ele, aí sim, ele sai. Urinando os trens e tal. E agora aqui, o que que acontece? Ó, agora eu tenho que soltar aqueles cachorros Pra eu poder fazer a limpeza. Mas eu não posso soltar agora. Porque o duque tá lá do outro lado. Aí eu tenho que trazer ele e vou ter que colocá-lo aqui. Já ficou solto lá no fundo um pouco. Agora chegou a hora, né? De voltar pra... Pro canil. Né? Porque... É o manejo, não tem jeito. Se eu soltar os cachorros ali, ó. O que que pode acontecer? Infelizmente... Infelizmente, ele pode... Morder mocinha. Ou até mesmo morder larica. Por causa da grade lá, entendeu? Então a gente não pode ficar correndo esses riscos, não. E assim, a milchinha... A milchinha, tá bom você ir pra lá e ele voltar pra cá. Só que esse cachorro aqui, o ruim... É que ali na grade, ele vai ficar latindo. E ele não comeu, ó. Eu queria deixar da comida na volta. Ele tá deixando a comida dele na volta. Olha lá, ó. Tá vendo o cachorro ficar sem confusão lá no fundo? Duque! Ô! Lá, moço! O cachorro tá ali, hein? Fica aí, barão. E aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Olha lá, ó. Ei! Ó, moço! Tá vendo que eu não escuto ali, ó? Aí ali que é ruim, tá vendo? Porque aquela grade... Aquela grade é de correr aí... Ei! Se bater ali, ela desloca. Aí se desloca, eles brigam. Tá vendo? Tá vendo os perigos? Aí, isso é ruim, tá vendo? Agora eu vou ter que entrar ali pra poder meter a mão. Ei! Aí agora, ferrou. E eu vou ter que pegar ele. Lá na frente tem algum cachorro solto? Tem não, né? Tem não. Ai, moço! Ai! Aí agora eu não posso entrar lá assim. Não é? Vamos, sul! Ai! 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 Eu vou ter que jogar um pau. Ai! Vamos, vem cá! Vem cá! Duque! Vem cá! Que que foi, moço? Que que foi? Aí, pronto. Já segurei e acabou. 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 Relaxa, moço. Relaxa. Esse aqui, gente, é um negócio que quando o cachorro que tem drive assim, ó. Calma. Relaxa. O cachorro que tem drive desse tipo tem que tomar muito cuidado. Aí, tá vendo? Aí, ó. Ó. Calma. Aí, ó. Tem que morder agora. Calma. Calma. E agora ficou ruim que eu tá sem focinheiro. Calma. Calma. De jeito, eu vou me morder. De jeito, eu vou me morder. Que droga. A grada não abre. Eu virei pra baixo. Vocês tá vendo o problema aqui, é? Aí, virei pra baixo. Segurei. Ó. Quase que me pega. Nossa. Véi, meu braço jogou ficar molo. Ó. Cê é doido. Viu aí? Aí, tem gente que às vezes fala. Vai lá, meu cachorro é manso. Tá vendo? Tô por isso que o manejo. Ele não deve ser modificado. Já viu se os barões tivessem soltos aí na frente? Se os barões tivessem soltos aí na frente, não tinha como eu sair. Aqui do lado não podia soltar que tinha blanca. E no fundo, podia correr o risco de eu deslocar aquela grade. Entendeu? Então, por isso que... Quando eu falo... Quando eu falo com vocês sobre o manejo. Eu falo com vocês tudo. Pra evitar esses problemas. O cachorro, ele tentou me atacar. Então... Ele muda o semblante. E quase que ele me pega. Se... Aquela hora que ele começou a latir muito o cachorro... Ai, cansei. Porque eu tinha que segurar no braço. Aquela hora que eu... Que ele tava latindo o cachorro. E eu chamei ele. Ele me ignorou totalmente. Se eu tivesse entrado no ambiente... Com certeza ele tinha partido pra cima de mim. E outra. O cachorro, quando é assim... E ele tenta fazer o giro. Você viu que eu segurei pela coleira e tudo. E ele tentando girar pra poder morder. Quando o cachorro faz dessa forma... É complicado. Por quê? Porque se ele apoiar... Na barriga. Apoiar na perna. Apoiar em qualquer lugar. Na gente. Ele pode fazer isso. Com a boca. Aí a boca já vai direto no braço. Por isso que eu pus minha perna... E virei ela de cabeça pra baixo. Pra poder segurar com as duas mãos. E as pernas dela... Na hora que vai dar impulso... As pernas vão pra cima. E a cabeça vai pra baixo. Entendeu? Que aí fica totalmente desproporcional. Então tem como eu segurar as duas mãos. Porque ele já tinha feito o giro. Então como eu não tava... Nessa posição... Pra poder travar ele aqui, ó. Nas duas pernas. E segurar aqui. Ele tava invertido. Eu tive que segurar ele na onde? Debaixo do braço. Com as duas mãos a coleira. E a boca ficar pra lá. E ainda... Tive que abrir o portãozinho... Pra poder tá passando. Agora vocês entenderam na prática. O que que a gente passa na hora do manejo. Então por isso... Que é de extrema importância... Quando eu falo... Gente, toma cuidado com o manejo. O cachorro não quer dizer que... Abana o rabo. Quer dizer que ele tá manso. Não é nada disso. Tá bom? Então vocês viram hoje aí na prática. Realmente. Não tô entendendo essa bateria. Comprei essa bateria... Esse dia a bateria agora já tá acabando rapidão. Estranho demais. Toda hora tá parando. Vou trocar aqui e pegar a outra pra mim ver. Pelo visto a bateria... Comprei e já tá dando pau. Vou terminar de explicar pra vocês o que que aconteceu. Deixa eu trocar de bateria aqui. Pera aí. Então beleza. Troquei aqui a bateria. Bora lá. Vamos ver se essa aqui vai dar pau. Então igual eu tava falando com vocês. Quando eu toco no assunto sobre manejo... Não vem questionar. Não vem duvidar. Não vem falar dos métodos não. Porque quando a gente faz realmente o manejo com o cachorro... A gente tá sujeito a tudo isso. Isso aqui é normal. Isso aqui pode sim acontecer. É normal. Agora você chega ali e vê o cachorro... Olha lá. Aqui. Eita bebê! Aí de boa. Tá vendo? Parece quem? Olha lá. Banda no rabinho. Parece o quê? Fez a mesma... A mesma atitude que o tourinho fazia. Eu me senti... Eu me senti como se o tourinho estivesse aqui. Só pra vocês terem uma noção, né? Me senti como se o tourinho estivesse aqui. Então é uma questão, gente... Que... Quando a gente fala, né? Em relação a isso... Tem gente... Ô cachorro, eu vou passar o C pra cá que você tá muito... Você tá muito barulhento. Só que daqui ele vai bater a cabeça daqui pra lá. É pior. Agora aqui... Ele bate a cabeça e empurra a porta pra... Não. Fica quieto aí. Eu vou voltar o C pra cá daqui a pouco. Mas pra voltar o C pra cá eu tenho que tirar esse bicho doido aqui, ó. Aí eu tenho que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Então quando a gente, por exemplo, fala, a gente explica, né? Que cachorro... Mesmo o cachorro tanto de boa, a gente tem que usar a corrente. A gente fala em relação a questão do manejo. A gente fala sobre os cuidados. A gente fala sobre testar o animal. A gente fala sobre o momento certo. Tudo isso... É devido a experiências que a gente já passou. Miúcha! Vem, vem. Por favor. Vem. Pra dentro. Vai. Boa. Fica aí. Então tudo isso são experiências que a gente já viveu. Não é simplesmente... Dar a boca pra fora. Hoje mesmo, se o cachorro... Ele tivesse sem coleira... Ele teria me mordido. Entendeu? Ele teria me mordido feio. Ele teria me mordido muito. Né? E a gente olha assim... Olha, você vê um cachorro... Mega de boa. Aí. Tá vendo? Mega de boa. Aí tem gente que às vezes pega e fala o seguinte. Quando a gente explica. A gente fala... Ó, gente. O cachorro... Né? Tomar cuidado. Que a partir do momento... Que ele é doado, por exemplo... A gente não sabe o que vai acontecer. Se esse cachorro, por exemplo... Tivesse na casa de outra pessoa... E lá na casa... Ele tá abandando rápido a pessoa... Tá brincando com a pessoa ali... Igual tava comigo ali... Só que... Como eu já sou vivido em relação a isso... Eu fiz isso o quê? Eu pusei lá no fundo e saí fora. Eu fiquei ali um pouquinho perto dele e tal... Mas na hora que eu notei... Que eu chamei ele... Ele ficou com a cauda assim, ó... O olho dele não tava mais olhando pra mim. Então começou a olhar pra mim de lado. Eu já saí fora do ambiente. Esperei ver a reação dele e tudo. Ele foi lá arrumar confusão com o cachorro duas vezes... Depois foi três... Depois ficou lá, não quis voltar mais. Imagina se eu estivesse vivendo na casa de alguém... E lá na casa não tem cachorro. Mas o que que tem bastante aqui na rua? Cachorro. E em outras cidades também tem cachorro. O que que o cachorro faz? Vem pra... O portão e fica latindo debaixo do portão ali. Não vem? A maioria fica. Pois é. Fica latindo. O que que acontece? Às vezes o morador sai da casa... E vai chamar a atenção do cachorro. O cachorro não fica latindo no portão. Mesmo que na casa muitas vezes... Não tem cachorro. Acontece o que? O cachorro pode acabar o que? Voltando contra a pessoa que está chamando. Ou se a pessoa chegar e pegar o animal... Pode acontecer o rola. Que aí é complicado. Porque mesmo na hora que ele está normal... Ele deita de barriga para cima. Por que? Porque quando deita de barriga para cima... Tem gente que tira a mão da coleira... E põe a mão aqui por baixo. Certo? Porque ele fez o rola. A barriga dele ficou para cima. Só que aí que está. O cachorro faz isso justamente por causa de estratégia. Ele faz dessa forma justamente para te empurrar... Com as perninhas traseiras... Para te desequilibrar. A partir do momento que você desequilibra... Ele te morre. Isso daí já é tática dos cachorros. Inclusive quando um cachorro está brigando com o outro... A maioria faz o rola. Como se fosse no jiu-jitsu. Eles fazem o rola. Entre eles mesmos. Então eles rolam no chão... Empurram com a perna. Ele faz ele tirar... A estabilidade do adversário. E acaba fazendo o ataque. A mesma coisa o cachorro faz com o ser humano. Nem sempre quando o cachorro vira de barriga para cima... Na hora que ele está querendo morder... Quer dizer que ele está... Só rolando... Ou que ele está descontrolado ali... Está meio que caindo... Sem ter noção. Não é não. Ele tem totalmente noção do que está fazendo. Entendeu? Então eu tenho que ficar ciente em relação a tudo isso. Para você que está acompanhando esse vídeo... Você não acabar se machucando uma hora. Quando tem gente que vê os cachorros com coleira assim... Tem gente que me enche as paciências. Aí fala... Nossa, para que essa coleira grossa no cachorro? Para que tira essa coleira do animal? Para que isso? Tem gente que me xinga. Só que na hora do manejo... Como vocês viram aqui... Talvez eu não sei. Porque eu ainda estou fazendo aqui a gravação para vocês. Mas eu não sei se pegou. A reação dele... Eu não sei se pegou... Na hora que eu estava me protegendo... Que eu fiquei ali em um local complicado. Por quê? Se o barão estivesse solto aqui na frente... Eu não podia passar com o cachorro. Lá no fundo... Não tinha como eu soltar ele. Senão ele ia voltar para a grade... E ele ia ficar tão agitado do lado de lá... Que ia ser difícil para mim entrar naquele espaço... Para pegar ele que está brigando lá perto do portão. E o portão é de rodinha. Então se o cachorrão bater a cabeça na rodinha... E esse aqui pelo lado de dentro... Eles vão acabar deslocando o portãozinho do fundo. Aí já era. Aquele cachorrão grande pegar esse aqui... Falar que é verdade... Esse aqui pode ter muita energia... Mas aquele outro lá... A bocada dele é bem forte. E como é que eu sozinho vou separar aquele cavalo lá... E esse carrapato? Aquele aqui... Ele ia grudar em algum carrapato. Então olha só... O que a gente passa. É muito perigoso. Por isso gente... Que sempre eu fortaleço... Falando em relação à importância do manejo responsável... E com segurança. Porque a partir do momento... Que um cão desse... Ele é doado para alguém... E a pessoa por exemplo... Chega... Vê o animal... E o animal está abanando o rabo... O animal está de boa... O animal está brincando... Late um outro cachorro ali... Volta e fica de boa... Tem gente que acha que simplesmente é só isso... Mas não é. Por isso que eu procuro sempre testar o animal... Mesmo que o dono venha falando que é manso... Que o cachorro... Às vezes só quer pegar outros cachorros... E tal... Não é bem assim. Cachorro tem gatilho. Nessa... Agora mesmo aí... Eu não precisei estar com nada na mão. É tanto que a câmera estava até aqui em cima. Ele nem olhou para a minha cabeça. A hora que eu segurei ele... Ele queria voltar no outro cachorro. Como eu não deixei ele voltar no outro cachorro... O que ele fez? Ele tentou me morder. Aí eu segurei ele mais ainda... Ele pegou e virou para lá... Virou para cá... Aí pronto. O olho dele mudou completamente. Virou outro tourinho. Então a força dele... Que ele voltar para me morder... Mesmo eu colocando ele no chão... Eu não queria ir mais para lá. Ele queria vir só em mim. Graças a Deus... Parabéns aí... O pessoal da Pet Space... Por ter feito coleiras tão reforçadas. Porque se fosse uma outra coleira comum... Com certeza teria soltado. Então isso daqui... Gente... Já tem que tomar muito cuidado. Quando você for comprar uma coleira... Compre uma coleira de qualidade. Uma coleira que já foi testada e aprovada. Por que eu falo isso? Porque às vezes você compra uma coleira... Você não conhece a utilidade dela... Uma hora do pau mesmo... O cachorro querer te pegar... Que você segurar na coleira... E o cachorro torcer para lá... Torcer para cá... A coleira abre... A coleira arrebenta um pino... A coleira... Abre uma argola... E aí? Era uma vez... Aí o bicho pega, entendeu? Está pensando, né? Está pensando na vida, né? Você vai com a cagada que você fez, né? Você está tão orgulhoso de você... Você vai fazer uma cagada dessa? Ele sabe quem está falando dele... Esse safado... Só que é o seguinte, gente... Eu vi aí que é o mesmo comportamento de tourinho... Mesma coisa... Ali mesmo... Ali se tivesse... Alguma coisa próxima... Com certeza ele tinha metido o dente... Por quê? Porque eu queria ir lá... No cachorro... Eu queria ir lá botar terror... Eu não deixei... Aí é aquela vontade de brigar... Quando o cachorro voltou para mim... E o olho do cachorro muda nessa hora... Quem tem um cão assim sabe muito bem... E por isso que eu falo... A partir do momento que um cachorro desse... Vai para a casa de um leigo... Que não faz o teste... Confia só nas primeiras impressões... Com certeza vai ter problema... Porque se esse cachorro, por exemplo... Em morde alguém... Ou infelizmente... Me desculpe falar... Mas o que é um dos relatos maiores sobre ele? Ele não gosta de criança... Para mim, segurar esse cachorro ali... Ele é pequeno... Mas você tem noção... A força que esse cachorro tem... Na hora que quer pegar alguém... Você não tem noção... Parece um cachorro grande... Ele bota muita força... E é uma situação... Que tem que tomar muito cuidado... Porque eles são ágeis... Então o que acontece... O manejo inadequado... Infelizmente acaba... Moldando um cachorro... Com um comportamento... Com uma personalidade inadequada... Isso daqui... Não é porque o cachorro é ruim... Ou então porque a raça não presta... Tem nada a ver... Isso aqui... Foi a forma que criaram... Desde quando era pequenininho... Até uma certa fase... Infelizmente... O cachorro já veio de resgate... Segundo informações... O cachorro realmente sofria até maus tratos antigamente... Então... Cara... É complicado... É complicado... Então ele desenvolveu um certo lado... Que hoje em dia... Enquanto ele está de boa... É de boa demais... Mas na hora que ele desenvolve um pouco de agressividade... Aí é agressivo demais... Entendeu? Então ali mesmo... Eu passei a madeira ali... Na grade... Para tirar a atenção dele... Vocês notaram que ele só olhou mal... Mal para a grade... E voltou para lá de novo... Até que depois ele veio... Só que ele veio... Com o rabo assim... E tal... E ele já veio assim... Tipo... Ele já estava em alta... O sangue dele estava quente... Então aí tem que tomar muito cuidado... Muito cuidado mesmo... Mesmo... Graças a Deus... Que aqui eu faço o padrão do manejo... Qual que é o padrão do manejo? Sempre pensando um passo na frente... Aquela hora o barão estava aqui... Peguei o barão e coloquei o barão lá dentro... Aquele detalhe me salvou... Aquele detalhe... De fazer o barão ir para dentro me salvou... Porque... Com o barão solto... Eu não poderia passar... Com o barão solto... Eu tinha que soltar ele no fundo... Mas eles dois iam derrubar aquela grade... Um ia pegar o outro... Grade não... O portão... E com o barão solto aqui... Eu teria que colocar ele então... Lá naquela grade... Do lado de cá... Aí ele ia brigar com o Blanca... E aí... Ou seja... Era ferrado de todos os lados... Ou então eu ia ficar lá... Até a hora com o cachorro... Tentando segurar... Tentando segurar... Até eu... Né... Se eu ia perder essas forças... Quem perdeu a força primeiro... Perdeu... Se eu ficasse com ele segurando... E eu não desse conta de segurar o suficiente... Aí ele ia me pegar... Né... Então o que é que tem que fazer... Na maioria das vezes... Tem que tirar as patas do cachorro do chão... Entendeu... Pra ele tentar fazer o máximo de força... Pra ele perder a força... Então deixa ele fazer força... Deixa ele tentar... Aí você se controla... O psicológico... Não apavora... Segura... E deixa ele forçando... Cada vez mais ele botar a força... Mais ele cansa... E não deixa as patas... Às vezes ficar no chão não... No caso dele... As patas ficando no chão... E levantando ele... Ele ia descansar... Ia ter mais fôlego pra mim pegar... Então eu fiz o que... Eu inverti ele do contrário... Eu coloquei a cabeça pra baixo... E as pernas pra cima... Segurando as pernas... Não... Tudo na coleira... E o braço... No tronco... Porém daquela forma... O cachorro... Ele já tá exausto... Né... Porque ele é muito explosivo... E automaticamente ele ia cansar rápido... Mas isso são... Coisas que acontecem... Em fração de segundos... Ali foi fração de segundos... Né... Um vacilo ali já era... Se ele tivesse por exemplo... Só com... 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 O enforcadorzinho... Por exemplo... Ia dar problema... Ia dar problema... Porque como é que eu ia segurar... O enforcadorzinho sem guia... Eu ia ter que pôr o dedo naquela argola... Pra poder levantar... E ele ia começar a ficar girando... Se ele ficasse girando... Ia estrangular ele... Ia ser ruim... Né... Então... Com a coleira... Eu consegui preservar... Pela segurança do animal... Né... Pra ele não se machucar... E pela minha segurança também... Porém... A partir do momento que ele virou... A boca pra mim... E as patas pra mim aqui... Pra tentar... Segurar... As patinhas assim... Pra forçar... Pra qualquer vacilo... E pegar meu braço... O que é que eu fiz... Eu virei ele mais um pouco pra lá... E virei a cabeça dele pra baixo... E não conseguia girar... E não tinha como ele dobrar o pescoço... Porque o peso dele tá pra baixo... Então eu tive que usar essa estratégia... Pra poder tá controlando o animal... Tá certo? Ai... Então... Ah... A cachorro já deu... Não vem pra cá me encher o saco não... Hoje já deu... Agora... Imagina... Se fossem as cachorros grandes... Né... Se fossem as cachorros grandes... Se fossem as cachorros grandes... E aí o bicho ia pegar bastante... Porque como que eu ia levantar esse cachorro... Pra fazer... O que eu fiz com o outro... Pra me proteger... Né... O tamanho deles... Olha o tamanho... A diferença é bem grande... Entendeu? Olha o tamanho aí... Né... Então... É uma situação que... Às vezes... Quando... A gente chega e fala... Gente... Toma cuidado com o manejo... O manejo responsável... É muito importante... Tem gente que às vezes... A gente acha o seguinte... Que a gente está exagerando... Né... Aí quando põe o cachorro um pouquinho... Na corrente... Tem gente que fala que é maus trato... Põe na corrente... Aí vê o cachorro abanando o rabo de boazinha... Acha que o cachorro é tranquilo... E a gente explica... Gente... O cachorro é tranquilo... Mas tem que testar o animal... Tem que ver o animal... Tem que analisar o animal... Você está notando que esse cachorro... Ele tem algumas marcas... Você está vendo ali em cima dele... Não sei se vocês estão conseguindo enxergar... Mas ele tem algumas marcas... Né... Ele tem várias marcas... Né... Várias marcas... Então tudo isso... Né... A gente não sabe o que motivou... É... Ele ter essas marcas... A gente não sabe o que aconteceu... Né... Então a gente tem que ficar ligado em relação a tudo isso... Está vendo que ele não fica para lá... Ele fica naquela posição... Aí ó... Agora ferrou... Repara que a hora que ele fica assim... O olho dele... Começa a mudar... Está vendo... Na onde é branco... Começa a ficar vermelho... Está vendo lá... Então o cachorro... Muitas vezes... Quando ele faz isso... Esses cães... A partir do momento que muda... Ei... Muda isso daí... Aí tem que tomar muito cuidado... Porque a gente não sabe... Qual vai ser o próximo passo dele... Por isso que quando eu abro ali... Desde o primeiro dia... Eu ponho uma mão por baixo... E a outra vem por cima... Né... Então... Esses cães... São cães que a gente tem que tomar... Muito cuidado... Em mexer... É igual eu falei no outro vídeo... Tem cães... Que... O seu comportamento... Engana muito... As pessoas... Entendeu... Não é questão que a raça é perigosa... Não é questão que... É... O América Bulli é perigoso... Ah... A maturinha é perigosa... Então todos é perigosos... Não... Gente... É o manejo... O manejo... Coloquem isso na cabeça de vocês... É o manejo... Tá bom... Tem cachorro que tem problema de cabeça... Tem... Da mesma forma que seres humanos também tem... Esse cachorro... Ele tem problemas devido ao manejo... A forma que foi criado... Certo... No caso do tourinho... Não era a forma que foi criado... Que foi criado igual a irmã... No caso do tourinho... Infelizmente... Ela era bipolar mesmo... Infelizmente... Já era do cão... É tanto que a irmã dele... Era extremamente dócil... E nunca teve problema... Então tem cão... Que tem um comportamento... Mais especial... Esse cachorro... Foi o tempo que moldou ele... Para ser dessa forma... Então como vocês viram... Como vocês testemunharam na prática... É um cão que tem que tomar muito cuidado... Realmente com ele... Né... Então por isso... Que eu não posso simplesmente... Pegar o cachorro e soltar ali... Entendeu... Entendeu... Então entender a resposta... Aí em questão de... O porquê... Que muitas vezes tem cães... Que eu procuro deixar... Mais no canil... Eu faço o manejo... Mais redobrado... Eu tomo mais cuidado... Entendeu... Porque as vezes a pessoa chega e fala... Não... Esse cachorro aí... Eu vou dar um jeito nele... Eu vou adestrar esse cachorro... Esse cachorro vai ficar mansinho... Aí o cara pega o cachorro... Leva para a casa dele... E lá não tem outro cachorro... Não tem nada... Aí vai lá... Mostra o cachorro... Mansinho com a pessoa... E tal... Aquela maior coisa... Mas na realidade... Não é assim... Por isso que aqui... Mesmo ele de boa comigo... Eu coloco na corrente... E mostro para vocês... Como fazer o manejo com segurança... Porque aqui tem outros cachorros... Então através de outros cães... Ele pode desenvolver um outro comportamento... Então tudo gente... Tem que ter responsabilidade para mexer... Porque um vacilo se quer... O problema é certo... Tá certo... Então gente... É isso... Fico por aqui... E agora... A gente tem que pegar ele... E colocar ele do lado de cá... Eu tenho que colocar ele do lado de cá... Porque essa bike é mais segura... E eu tenho que pegar aquele cachorro... E passar para o lado de cá... Porque esse cachorrão... Ele fica aqui em casa 7 dias... Então... Agora nesse momento... Está ruim até para mim... Para mim pegar esse cachorro... Sabe por quê... Porque você reparou o comportamento dele... Ele ainda está estático... Ele ainda está estático... Então eu vou pegar esse cachorrão... Vou passei para cá... Ele está muito parado... O cachorro está muito parado... Eu vou pegar o cachorrão... E passei para cá... Certo... Ele só não pode vir nessa janela... Ele queria abrir essa janela... Ele queria abrir essa janela... Porque Blanco é do outro lado... Aqui dessa janela... Desse jeito aqui... Eu acho que ele não vai ficar em pé... Para poder mexer nessa janela não... Deixar assim... Aí eu vou passei para cá... Agora ele está comendo... Olha lá... Deixa eu ver se ele comeu tudo... Já comeu tudo? Terminando de comer... Assim que eu terminar de comer... Eu coloco ele lá do outro lado... Para poder ter... Mais controle... Mais segurança ali... Só que não tem jeito... Eu vou ter que pegar esse cachorro... Ou é hoje... Ou é amanhã... Infelizmente aí eu vou ter que... Fazer o manejo normal... Igual eu faço... Vou ter que abrir ali a grade... E vou ter que colocar a mão nele... Normal... Só que vamos esperar ele abaixar um pouco... Porque eu percebi... Ele não está nem olhando para a minha cara... Você está vendo? Olha lá... Não está nem olhando para a minha cara... Igual o Torinho... Mesma coisa... Olha lá... Está vendo? Mesma coisa... Está emburrado... Está vendo? Olha lá... Emburrado... Olha aí... Olha lá... O rabo não balança... Está vendo? Olha lá... Está pensando... Na cagada que você fez... Agora eu te pergunto... Será que realmente filmou tudo? Não sei... Não sei... Não sei... Aí depois pegou... Se aparecer gente até falando... Nossa... Cara... Que covardia... Segurou o cachorro na coleira... O cachorro só queria brincar... Se aparecer algum ou outro... Com certeza devem falar nesse tipo de asneira... Ô Dom... O cachorro só queria pegar o outro... Queria só brigar com o outro... O cachorro não queria te morder... Nem nada... Quem tem esse tipo de pensamento... Eu convido a vir aqui... Conhecer o cachorro de pé... E a gente faz exatamente o mesmo processo... Deixa o cachorro lá no fundo... E entra lá e pega ele solto... Para ver qual vai ser a reação... Ok? Mas é que é negócio... Não pode bater no animal não... Só pode segurar... Mais nada... Só segurar... Não tem essa de usar a coleira eletrônica... Nem nada do tipo não... É segurar na raça... Segurar na mão mesmo... Igual eu segurei... E controlar... E ainda pegar de lá... Abri o portão ainda... Com a mão só... Trazer ele... Ainda pôr no canil... Abrir canil... Pôr no canil... Fechar o canil... Com ele agitado... Aí vai entender o que a gente fala... Por isso que eu sempre digo... Vai adotar um cachorro... Teste o animal antes... Conheça o animal antes... Passe saber do animal antes... Esse aqui... Ou esse daqui... Esse aqui mesmo... O tutor falou comigo assim... Tá aqui... Você pode até pegar nele... Ou seja... Com o tutor próximo... Pelo visto... Você permite pegar no animal... Com o tutor próximo... Agora a partir do momento... Que a outra pessoa... Que está mexendo com o cachorro... Aí o bicho pega... Ó... O cachorro está deitado ali... De boa... Ó o outro... Como é que está lá... Ó... Olha lá... Como é que está... Tá vendo? Olha lá... Como é que está... Olha a situação... De olho no cachorro lá... Tá vendo? Olha... Então tipo assim... Toma cuidado... Tá bom? Não vai nessa que... O cachorro rabando o rabo... Está te lambendo... Está te brincando... Quer dizer que é 100% de boa... Não é... A gente tem que testar o animal... A gente tem que testar uma vassoura próximo... A gente tem que testar uma água jogando próximo... A gente tem que testar várias coisas... Para depois realmente soltar o animal... Então tudo é um tempo certo... Eu vou te falar com toda sinceridade... Que eu soltei lá no fundo... Mas... Era mais... O pessoal entendeu... Por que eu faço esse manejo... Eu sabia que realmente... Poderia acontecer alguma coisa... Por isso que... A gente tem que ficar... Sempre ligado em tudo... Tá certo? Então por esse motivo... Muitas vezes um cão desse... Acaba indo para a casa de alguém... E lá... Acontece algum problema... E infelizmente... Facilmente... Acaba sendo sacrificado... Porque um cachorro desse... Com aquela fúria... Se eu tivesse pegado o meu braço... Teria feito um arregaço... Se eu tivesse pegado o meu rosto... Teria feito um arregaço... Entendeu? Porque lá no fundo... Não tinha piscininha para me jogar ele... A caixa estava longe... E se o barão estivesse solto aqui na frente... Aí pronto... Aí que você compra mesmo... Beleza? Ficou com alguma dúvida em relação... Essa questão do cão? Comenta aí... Tá bom? Próximo vídeo... A gente vai estar mostrando mais... Em relação aos cachorros... Eu vou até tirar esse daqui... E colocar para ali... Para ele ficar mais tranquilo... Porque depois eu vou ter que... Vou ter que pegar nele... Botar a mão nele... E vou ter que voltar para lá... Tá certo? E já mete o like aí... Beleza, gente? Vou continuar o manejo aqui... Nessa longa estrada da vida... Vou correndo... Tranquei aqui... Como é que está a situação aí? Comeu tudo? Comei... Relaxa, cara... Você vai para o outro lado daqui... Relaxa, carinha... Opa... 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 Ele já está perto da portinha... Conferir se a doquei... Troquei... Ixi... A porta não quer ir... Ferrou, cara... A porta emperrou... Eita... Enferrou aí, cara... E agora? Ixi... A porta agora não abre... Não adianta olhar... Que essa cara não abre... Ferrou... Ferrou... Deixa eu tentar... Ferrou... Ferrou... A porta não abre não... Não tem jeito não... Eu vou ter que... Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu faço agora, ô... Alô Prado? A portinha não abre... Aí eu vou ter que dar um jeito para abrir do outro lado... Tem que empurrar por baixo ali para ver se vai... O ruim se ela abrir e depois não fechar... O ruim se ela abrir e depois não fechar... Oxi... Não vai, né? Emperrou... Agora não tem como passar o cachorro para o outro lado... Vai ter que ser na base da mão mesmo... Tem jeito não, negão... Eu ia te passar para o outro lado ali... Mas deu ruim... Agora eles dois... Não podem brigar aqui na grade... Aquela grade que está ali... Eles não podem brigar não... Porque se aqui lá... Ele dá uma cabeçada nessa grade, por exemplo... Pode deslocar... É meio difícil... Mas se esse aqui... Ficar batendo naquele canto... E ele bater esse lado de cá... Dá ruim... E ele... Nesse momento... Que ele está aí, ó... Ele está em um momento de... De transe... Ele está meditando... Ele está refletindo o seu comportamento... Eu não posso simplesmente abrir e pegar nele e polir... Ele pode querer me pegar de novo... Entendeu? É tanto... Que ele não está nem olhando para a minha cara... Está vendo aí? Ele não está olhando para a minha cara... E aquele cachorro... Ele tem que fazer esse manejo... De uma baia para a outra... Para limpar... Então querendo ou não... Esse cachorro tem que sair daí... Eu vou ter que colocar a mão nele... Ou então eu ponho o cambão... Né? Vou colocar o cambão no seu, viu? Porque se você se esmalha de querer me morder de novo... E eu dar um vacilo de você morder minha mão... Porque era que eu peguei ele aqui... Que eu passar aqui na frente... Oxi... Aí vai... Vai dar ruim... Ah... Tá... Vou induzir ele com ração... Bora induzir com ração... Vamos induzir com ração... Vamos usar essa tática... Barão, fica aí, Barão... Porque o bicho está pegando ali fora... Entendeu? Ô, Barão... Você acredita que o carinha quase me morde... Para que você está mancando? Ah, tá... Você está deitando a perna aí... Quase que o carinha me morde, Barão... Você é doido, velho... O cachorro voançou em mim ali, maluco... Ainda bem que você não estava aqui fora, né, Barão... Senão... Você querer me proteger... Aí ia dar ruim... Ou... Comenta aí... Se fossem vocês no meu lugar... O que vocês fariam? Comenta aí... Pois é muito importante o seu comentário... Beleza? Comenta aí se fossem vocês no meu lugar... O que vocês fariam? Duque... Aqui, nega... Aí... Ih, negão... Aqui... Coma aqui, ó... É isto... Boa, garoto... Ela começou a banar o rabo um pouco, ó... Isso... Boa... Boa, garoto... Muito bem, negão... É isto... É... Vou deixar ali... A água tá aqui... Boa, garoto... E aí... Vamos meter a mão no cachorro? Vamos pegar o cachorro? Vamos pegar, né... Ai, ai... 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 O anjo é levar a mão pra pegar e acreu, né... Que não tá no ponto de pegar ainda não... Eu sei que não tá no ponto... Eu sei que ainda não tá no ponto... Vamos ver... Vem cá, negão... Você tá de boa, bebê? Aqui, ó... Boa, garoto... Boa... Aí, ó... Ó lá... Opa... Calma aí... Você viu como é que ele é malandro? Eu segurei ele pela coleira e já passou totalmente pra trás... Não tá no ponto de pegar... Ali é só a conta de pegar ele... É só a conta de pegar ele e vai surtar de novo, entendeu? Isso é fato... Bora usar o velho... Cambão... É, negão... Tá reparando o olho dele e a forma que ele tá olhando? Relaxa... 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 isso aqui não é brinquedo entendeu tem gente que acha que mexer com cachorro é uma coisa simples é uma coisa que não tem risco calma aí estou ajustando ainda aqui então isso aqui não é brinquedão isso que qualquer vacilo pode custar a vida de uma pessoa entendeu como que tá lá B nos B está vendo eu tenho que passar aqui bem rápido peraí ajustar aqui vem o que aí você viu ali né eu fiz rápido porque se ele cismar e dá um espinote para mim controlar ali seria muito ruim entendeu agora tirar aqui o tambão o tambão enganchou ali viu aí o que eu falei então isso daí tem gente que acha que esse comportamento é apenas para poder brigar com outro cachorro mas na verdade não é não entendeu na verdade não é esse comportamento e se vacilar é problema na certa aí por segurança eu voltei para cá boa garoto aí pronto agora eu tenho mais segurança porque esse fica aqui aqui fica livre e o bicho doido fica lá de carro entendeu a minha mão doeu cara chegou ficar vermelho olha tá vendo olha as unha dele olha as unha acho que meteu as unhas na minha barriga então é por isso que tem que ter responsabilidade no manejo então gente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham entendido espero que vocês metem um like aí que esse vídeo mereceu mesmo né é o manejo às vezes é tranquilo mas às vezes não o manejo mais tranquilo é dessa forma faz baia de segurança onde um cachorro passa para o outro lado sem você ficar mexendo né aquela grade depois eu tenho que dar um jeito arrumar ela porque é aquela questão o cachorro mesmo tá ali dentro tá solto não tá pois é mas é eu vou ter que meter a mão nele pegar colocar ali tirar correr o risco de ter mordido mas o cachorro é tranquilo só que quando ele cisma vocês viram aí o resultado ok então cachorro não é para qualquer um qualquer um pode ter um cachorro mas ele não é um cachorro para qualquer um entendeu a mensagem então é isso mete um like nesse vídeo um forte abraço que Deus abençoe a todos vocês muito obrigado por ter assistido até agora quem chegou agora no canal aí se inscreva né você que está assistindo aí clica aí embaixo se inscreva no canal para estar fortalecendo quem não está recebendo notificações clica aí em desativar as notificações e ativa as notificações novamente clicando em todos ou todos vocês que estão acompanhando que de vez em quando não recebe desativa as notificações espera um pouquinho depois ativa de novo e marca a opção todos ou então se a sua notificação está ativada dá uma olhada se está em todos se estiver em todos maravilha aí quando você clica no sininho aparece todos aí você clica em todos assim você vai ver mais conteúdo em relação a esse cão o manejo dele e aquele outro também nós vamos estar mexendo aos poucos entendeu? mas com esse cachorro aqui é meio difícil ficar mexendo com aquele porque esse daqui late e agita aquele e aquele só está aqui temporariamente né o moço deu uma viajadinha vai ficar sete dias fora e o cachorro vai ficar aqui cada sete dias mas já foi o que? já foi um dia então hoje é o sexto dia amanhã já é o quinto então não dá nem para mexer muito com o cachorro não tá bom? então gente vou nessa vou comer alguma coisa ali fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e outra coisa me tiram a dúvida aqui essa aqui do meio a gente olha assim mas aqui tem duas qualidades de de planta diferente não tem? ou é a mesma coisa? entre essas sem ser essa daqui ó só essas daqui comenta aí uma coisa olha só essa planta aqui e essa aqui são duas diferentes não são? essa daqui do meio é a espada de São Jorge e essa daqui também é a espada de São Jorge ou essa daqui é uma outra planta ou essa é a espada de São Jorge e essa daqui é outra? eu estou com dúvida nessas duas sabe por quê? porque essa daqui tem essa essa amarelinha dos lados e essa aqui não tem? aqui não tem não por que que essa daqui tem e aquela não tem? é duas qualidades? eu fiquei na dúvida agora viu gente? então qualquer coisa comenta aí porque acredito que eu acho que é duas qualidades diferentes forte abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo gente tchau tchau é né bichão você relaxa cara você relaxa relaxa que eu estou cuidando bem de você e você tem que ficar de boa comigo viu? milk balança mais voltou a estaca zero ai angel do céu que bagunça é essa hein angel bagunçou demais né doido você é doido menino é o vento é o vento vou dar uma limpada no seu canil lá negona ô angel vai comer a ração do carinha ali não viu? não vai fazer bagunça aí não viu negona ô moço ainda bem que eu não coloquei as cachorras pra poder correr na esteira viu? se eu coloque as cachorras pra correr na esteira eu acho que as bichas iam ficar brutas no tempo né acho que ele ia partir ali pra cima de mim na esteira mesmo porque deu pra ver que o negócio dele não é só tá nada na mão não se eu quiser pegar o cachorro eu mudo o foco também pra poder pegar a gente e esse que era um dos perigos era isso que eu tanto temia se eu tinha esse mesmo comportamento infelizmente tem né infelizmente tem e olha só aí ó praticamente ainda os 10ml do mesmo jeito vamos lavar mais um olha lá faz nem costa no negócio faz nem costa a quantidade que eu jogo realmente é bem pouca lava canil todo dia que agonia que agonia puta velho olha o tanto de folha aqui eita o vento vai derrubar o poké desse jeito cedo agora fiquei na dúvida será que o vento consegue derrubar um poké desse acredito que não e aí negona eita mas tá bonita demais vem cá coisa fofa gente oxe Mário eita ae Esse aqui já viu, depois fala que o saco tá pesado, amarrar logo, por isso que é bom deixar sempre essa fita ó, ela serve pra poder amarrar a boca do saco, que é bom deixar o que arranca né, menino do céu que vento é esse, tá doido, tá ventando demais cara, que retato, ué, fazinha do cachorro, agora que eu tô ouvindo, ué, a câmera ainda tá gravando, cês tão aí até agora, ué, achei que eu tinha parado de gravar, ô meu Deus do céu, cês tão aí até agora, ué, agora que eu tô ouvindo meu braço aqui, ué, ó, ó, o bicho é bruxo, ué, retato, o traço, ué, vai, tá vendo aí as unhas, aqui no braço, aqui também, pegou na barriga também, é doido, gente, mas é isso, fiquem todos com ulo brilho de uma vez, é obrigado a ter acompanhado até agora, eu tinha até parado ali, Monesia, vim gravar, oi, ó, ó, calma, né? Ué, oi, gemachta! Boa garota, isso, tá vendo aí ó, o manejo é fundamental, manejo é fundamental, essa cachorra aí mesmo, ela morde o mordedor, ela brinca, chega a gente de fora, ela brinca também, não tem problema nenhum, não tem mudança de comportamento, não tem questão de mudar o foco pra poder pegar a gente, e é uma pitbull tradicional, você tá entendendo a diferença? Vocês entenderam aí a diferença? Não é questão de raça, é a questão da criação, é a questão do manejo responsável, entendeu? Um cachorro desse aqui mesmo, assim cair na mão de um cara que não entende, pode ficar igual aquele cachorro, mesma hora que tá de boa, às vezes quer morder, por quê? Porque às vezes, infelizmente, não fez o manejo adequado, não fez o manejo com sabedoria, e isso daí, infelizmente, implica muito na questão aí do comportamento do animal, entendeu? Então, sempre procure brincar com o seu animal, essa questão de mordedor, não deixa o cachorro estressado, isso é simplesmente pra tirar o estresse do animal, ele tá canalizando a vontade de morder num brinquedo, o cachorro desde pequeno, ele brinca mordendo as coisas, entendeu? Então, isso daí é fato, gente, é fato, não é uma questão que, ah, o cachorro tá mordendo ali, ó, o cachorro vai ficar um cachorro perigoso, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Por isso que eu sempre bato na tecla da importância do manejo, e aqui no vídeo, nesse vídeo exclusivo, compartilhe, porque nesse vídeo eu tô mostrando realmente tudo na prática, inclusive, a questão da mudança de foco, o ataque do cachorro, né, porque ele, naquele momento, se voltou contra mim, queria morder de todas as formas possíveis, e eu tive que segurar ele, tive que abrir grato, tive que pegar o cachorro, tive que fazer uma certa habilidade de virar o cachorro de cabeça pra baixo, né, pra poder tá levando ele, tive que controlar o animal, tudo isso, sem bater no animal, sem agredir o animal, apenas controlando toda a situação, né, e isso daí é muito importante, beleza? Agora eu tô indo nessa, que Deus abençoe a vida de todos vocês que acompanharam até agora, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! É um alimento! Boa, garota! É um orgulho, viu? É um orgulho! Uma pitbull tradicional, bem equilibrada, bem bonitinha, é um orgulho, viu? Parabéns!